Hoje nós vamos mandar um duelo que pediram tanto Quem será que vai ganhar? O alemão ou o italiano? Bufou no gol, você sabe que vai ser difícil fazer um gol no cara Em sua carreira tudo foi ganhar e quando aposentar vai fazer falta Tem o Neuer pra duelar, que pega até o ar, ele manda bem E se ele vencer, o duelo do UFC merece também Quem vaza? E quem vaza? E quem vaza? Esse goleirão, esse goleirão E quem marca? E quem marca? Gol no bufão, gol no bufão E quem guarda? E quem guarda? Um gol no alemão, um gol no alemão Ninguém guarda, ninguém guarda Os dois são bons, os dois são bons Paródias FC É a hora de falar Nesse duelo sobre grana Pois o bufão foi custar Pra Juve toda a sua poupança Mas fez valer o valor a pagar Pois mitou na Juventus e na Itália Mas vejo o Neuer no Bayern mitar E é raro encontrar alguma falha Já mitava no Schalke Mas agora no Bayern tá de parabéns Parabéns Vai ser duro escolher Só um pra vencer Os dois mandam bem Mandam bem Não tem falha Não tem falha Nesse vídeo não Nesse vídeo não Ninguém marca Ninguém marca Gol no bufão Ninguém guarda Ninguém guarda Um gol no alemão Ninguém guarda Ninguém guarda Gol no bufão